E tá gravando, filha da mãe. Tem dúvidas a respeito das contas que estão vencendo enquanto você tá em casa e não sabe nem se eles podem, de fato, cortar ou não o fornecimento de serviço? Olá, eu sou a Tabata e seja bem-vinda ao canal. Você entendeu direito? Todo mundo de home office fica aquele medo de ter energia cortada ou a internet porque, de fato, tá sobrecarregada. E até mesmo a preocupação com multa e juros em plano de saúde, com cobertura, aluguel. E realmente é uma situação excepcional, uma situação única que o Brasil nunca passou. Pra falar que nunca passou, foi na gripe espanhola lá atrás, que nem as leis que a gente usa hoje existiam. Então, fica um pouco complicado você realmente saber se eles podem ou não cortar. Mas hoje, vou trazer pra vocês o pulo do gato a respeito dessas pendências que vocês tanto se preocupam. Por exemplo, conta de luz. A conta de energia, que é essencial, um serviço essencial, não pode ser cortada durante esses 90 dias que estamos vivendo de pandemia. Inclusive, pra quem é da tarifa social, que consome menos de 220 kilowatts hora, tem a isenção nesses 90 dias, que vai ser custeada pelo governo. Porque a empresa de fornecimento de energia continua funcionando. Já de água, esgoto e gás, vai depender de estado pra estado. Porque é uma empresa que tem a economia mista. Se vocês tiverem interesse em entender como funcionam essas empresas, que são meio privadas e meio públicas, deixem nos comentários. Por exemplo, o Rio de Janeiro, ele proibiu o corte durante esses 90 dias. E se atentem, quando eu falo 90 dias, é porque a gente conta final de março, que foi quando saiu a lei lá da calamidade pública. Aí conta abril, maio e junho. Como cada dia é um novo dia e tem estudos novos, não adianta ficar projetando muito esse período. Então acompanha as notícias, porque pode ser que esses períodos de 90 dias sejam prorrogados. Já conta de telefone, internet, ao contrário do que muitos pensam e do que até falam quando você liga no SAC, não pode cortar. Se tornou um serviço essencial. Todo mundo tá trabalhando de home office e todo mundo precisa da informação de como está o sistema de saúde, como está a questão política e econômica do país. Então eles não podem cortar. E se por um acaso eles cortarem, você liga no SAC ou denuncia pra Anatel, porque eles vão ter até 24 horas pra restabelecer o serviço. Escola, academia, aluguel, curso de idiomas. Como são contratos individuais, que não é o mesmo fornecimento pra um grupo, como é a questão da energia, da água e etc. E aí vai depender de cada tratativa. Até a respeito disso, eu fiz um vídeo pincelando aspectos gerais do que a gente tem nas nossas leis, que não pode cobrar multijuros se o atraso no pagamento é motivado por força maior, que é algo que aconteceu fora do controle das partes. Isso tudo eu expliquei nesse vídeo aqui. É muito interessante vocês assistirem pra entenderem. Mas vamos pro lado prático da coisa. Esses tipos de contrato, eles necessariamente vão precisar de negociações individuais. Agora, falar pra você assim, ah, então eu só vou depender de um acordo. Não, tem alguns casos que você pode optar por rescindir o contrato, ou seja, encerrar o contrato sem pagar nada. E, portanto, como escolas, aluguel e plano de saúde são assuntos muito delicados, eu vou fazer um vídeo nas próximas semanas pra cada um desses temas. Fiquem ligados que é muito importante assistir antes de começar as tratativas. Até sobre plano de saúde, eu vou até fazer um adendo que é muito importante e poucas pessoas sabem. Realmente, se você parar de pagar, tem planos que toleram 30 dias de atraso e tem planos que toleram 60 dias, senão eles cortam a cobertura. Nesse período, a ANS até tentou forçar a goela abaixo dos planos de saúde pra tolerar esses 90 dias e acompanhar essas previsões legais. Mas eles recusaram, não é viável pra eles. Porque como eles vão bancar essa estrutura toda de saúde particular se eles não tiverem o recebimento dos seus segurados? Então, realmente, é uma situação muito delicada que a ANS tá tentando fazer alguns termos de orientações, de facilitações, que eu vou tratar num vídeo especial. Mas o pulo do gato tá. Covid, a doença por coronavírus, já é uma doença prevista como cobertura obrigatória, seja pra tratamento, seja para o teste. Então, se você tiver problema com o seu plano de saúde, aqui embaixo a gente vai deixar o site da ANS escrito bonitinho a respeito disso e aguardem que a gente vai publicar um vídeo só sobre isso também. E essas contas, elas são mais comuns, né? É mais fácil você ver todo mundo ter que pagar esse tipo de conta. E aí vem dois bônus que também é muito comum no Brasil. Empregado doméstico e MEI. Quanto a empregado doméstico, o governo, ele tá fazendo alguns incentivos até pra micro e pequenas empresas. Se for interessante, deixa nos comentários e faça um vídeo só sobre isso também. E isso atinge os empregadores domésticos. Se você tem uma empregada doméstica no seu CPF, você pode deixar de pagar o FGTS dela por três meses, que vai ser parcelado por seis vezes a partir de julho. Ou seja, abril, maio e junho que você não recolheu o FGTS, você pode recolher ele parcelado junto com as competências de julho até dezembro. Então, teve também essa suspensão dos 90 dias. Já para o MEI, que tem muita gente fazendo uma graninha extra aí, fazendo doce em casa, produtos artesanais, e precisou eventualmente abrir um MEI, o recolhimento do valor que significa os impostos estaduais, municipais e federais, ele foi adiado por seis meses. Logo, aquela parcelinha que você tinha que pagar em abril, você vai pagar em outubro. A que for de maio, você vai pagar em novembro. E a que for de junho, você paga em dezembro. E lembrando, prazos podem ser prorrogados. Isso vai depender de publicações de decretos e atos do governo. Então, se você tem ainda alguma dúvida a respeito das questões trabalhistas, familiares de inventário, na abertura de inventário, ou até uma pensão, deixa nos comentários para a gente ver quais são as esferas aí desse mundo todo jurídico que a gente vive que eu preciso focar. Até lembrei uma questão muito importante. Dívidas, que empréstimos é um assunto muito legal para a gente tratar num vídeo específico também. Cartão de crédito, empréstimo, conta consignada, listo, tudo certinho, cheque especial. Num geral, os bancos, os cinco principais, eles estão fornecendo, com algumas condições, a prorrogação dessas dívidas por 60 dias. Caixa Econômica, Santander, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, eles deram esses 60 dias, mas tem o cálculo. É como se você tivesse acordado com eles que a parcela desse mês você vai congelar e pagar em agosto. Só que corre juros nesse período. Então, nem sempre vale a pena. Cartão de crédito e cheque especial está por fora. Então, vocês precisam avaliar certinho se não vale atrasar ou refinanciar. Também tem a questão do imposto de renda, que o governo aí prorrogou o prazo para entrega até dia 30 de junho. Não esqueçam. E a gente tem até uma minissérie explicando como você pode declarar você mesmo o seu imposto de renda. Vale a pena dar uma olhada. E se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo nos grupos de família e até semana que vem.